Cresça o Senhor Tão gemidos que palavras não podem me explicar Eu elevo ao Pai as minhas intercessões Quando eu dobro meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Todos a Ti confesso, não mora pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Para Te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Te serviré e porque comigo estarás Só me contigo é melhor que errar Por que as vezes não consigo pensar Como uma suave mas teus olhos vem rodar Como um sinal que tu prestas Nesse lugar Amor Amor Amém. 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 Per Ash, amém, porque às vezes não consigo nem volar. Logo as lágrimas, meus olhos vão olhar. Amém. Neste lugar Neste lugar